O que aconteceu, Rodrigo? O que aconteceu, Rodrigo? O que é isso, Arthur? Você tá voando, moleque? Você tá voando, pai? O que faz pra passar por lá? O primeiro jogador já puja. Você ali, ó. Pronto. Vai passar por ali, né? É a boba. O que? É, parece um. Tá só. Vai, vai, vai. Vai, vai. Não gosta de gol mesmo, hein? Aqui é o cimitério. As costas, as costas. Por que cimitério? Por que cimitério? Tem um monte de espírito. Coisa linda! Cimitério não tem isso aí, não, pô. Vai lá, abraça ele lá, vai lá. Abraça o cara, amor. Segura a peso. Vamos ver, vamos ver! Senta lá, senta lá. Senta na cadeira, falei. Senta na cadeira, o pessoal vai tomar água aí. Ah, uai, uai! Vai, David! O que fazer, David? Agora, sozinho! Aê, aê! O que o senhor tá passeando? Ó, tu grita, mano! Eu não vou! Ah! Não põe na boca, não, hein? Deixa ele no chão, meu. Pega a bactéria, hein? Não põe no bico também, não. A boca no bico também, não. Ai, bola, hein, não! Fecha aí, ó. Fecha aí, ó. Você vai cuspido, hein? Ó! Vai! 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 Vai, Benetit! Vai rápido! Hey! Hey! Gente, olha, rolou! Foi mal, foi mal! Foi mal, Bento! Ah, é o Vinícius na frente ali, é o Vinícius Nando É o Vinícius Nando Ah, mas o Nando e o Vinícius estão descendo Não tem hora que não descer o outro Sai daqui É o Vinícius Nando Ei, ei, ei Fala aqui, ó Aí, aí, ó Ei, pode ir, ó As costas, Arthur, ó Essa perninha cruzada aí, ó Essa perninha cruzada aí Janta Boa, boa Sai, meu time Vai sair, vai sair Fernando, Fernando, vamos Fernando, tá bom Vai jogar, vai, deixa eu descansar Descansar de verdade Ah, agora eu vi Eu só levei porrada hoje, mano É verdade Vai, Mike, vai, Mike, encosta Boa, V Vai, Mike Vai, Mike Valeu, Vinícius Ai, 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 é o Hugo Souza É o Hugo Souza Vai, Mike Vai embora, moleque Isso, valeu, valeu Boa, boa, Mike Sai, vou jogar Uuuuuh Deixa o bem aí, ó Deixa o bem Ah, tá ferrando muito Ah, sim Vai, Mike Vai, Mike Vai, Mike Vai, Mike Vai, Mike Vai, Mike O chapa tá precado, hein Vai, Mike Passa Vai Pede, V Pede, V Ó, Vinícius Ó, Vinícius V, V V Boa, V V, bate Um gol Boa, oh, oh Tá louco Ô, coloca lá lá com o boquim pra dar uma jantada Ó, tá trabalhado Fala pro Galera que dá uma carriola Eu vou buscar pra verna Não, não vira a cara Vitor Vai, Mike Vai, Mike Pedeu, pedeu Pedeu O cara pesado, nele Ele vai Não, mas se não o câmbro tem espaço Vem, vai, vai Pega a garrafa aí, ó Os cara vão tomar ele Não se mexe, não se mexe Nossa Meu bolino Vai, vai, vai Junto Lippe Isso Vambora Joga time Feliz Felipe! Valeu Felipe, pode cair! Muito vou tem que parar Valeu Felipe! Valeu Felipe! Eu vou parar de jogar para vocês aqui Falei Felipe, vai colocar uma meia Vai ser que vai machucar o pé Vai cá, para cá. Vai, abre a bandeira, velho. Nossa, perdeu outro time aqui, será na passada. Chegou o Thiago, chegou o Norgoso, o Helio, chegou o Olivello, só cortou o Miranda. Ah, cortou o Miranda na equipe de Rio Grande do Rio Grande, nossa. Deve ter ganho o uniforme na região. Não sei, mano. Não está, Bebino. Ah, meu caralho! Foi nada, meu. Olha lá, que tá precisando de uma carriola, você vai lá. Não tem nada Boa, boa, isso Isso Boa, boa, boa Boa, Arthur, boa, Arthur Boa, de novo, de novo, isso Pega, pega Boa, boa, boa Joga na reta Tá parecendo eu Tá, tem balão Vamos lá, vamos lá Tá, tá, tá Tá, tá, tá Tá, tá, tá Tá, tá, tá Tá, tá Tá, tá Vai, vai, vai Rapaz Respira, respira Aí, Marcos, valeu Valeu, valeu, Marcos, é Marcos Marcos, vai, vai, vai Janta aí, janta aí Valeu Valeu Corre, Marcos É, o que dá é que não corre não Marcos, dá só Não, não me muda Com o retato Vai, co, segura Vai, co, segura Já encosta na primeira Já encosta na primeira Ó, bom agora, né Já encosta na primeira Ó, agora, né Vai, mais forte Vai, mais forte Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Coragem, sai, sai Boa, né Boa, né Tem nem a dúzia paga hoje Tá certo Pode subir, irmão Sobe lá, sobe lá Só meio Errado, teve Boa bola, hein Ganhou, ganhou A bola Vai, mais Vai, mais Não vai não Acabou Ah, não enche não Vai ficar quente a água Rapaz, tinha 15 água gelada aqui Acabou tudo Deu pra matar aí Mas vamos tentar matar a falta um pouquinho mais longe da área, né Vai embora, vai embora Vai embora Vai embora Caiu de novo Eu falei pra ir embora Pra ir embora pra casa Ei 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 Seu irmã Ei Ei Há Ei Ei Seu irmão Deixa Bola do meio Cuidado, Mike Ei Ei Sai Vai Vai Sai Vai Professor O Cois não acabou nem É Você É pra ficar mais bonito Tampou, tampou mesmo, Leandro Vê no vídeo e depois você vai tampar Calma gente, bola no chão, ladrão dele Um gol! Valeu! Padrão Rodrigo! Gol Matheus! Goa Pedro, valeu Rodrigo Acerta, acerta Arthur Acerta Arthur! Calma, calma Achei que essa banha não foi tudo isso não Abre na ponta, recebeu aí no chão Para aí Paulinho, para aí Cuidado Vinicius Amor de Deus Simplifica Passa, valeu Marcos Jogou bem Boa bola, Marcos Só sobe um pouquinho Boa bola, Marcos Caralho 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 Por que você pulou aí na piscina? Perce ar velho Caralho Capazichtet Bola a cadastro ali Caralho 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 Bua bola Pei Onde vou voltar é de manhã cedo, não põe o dedo não Boa fi, boa Vi, boa Vi, boa bola Ganhou, vai com ele Só tem que pegar e montar O que é o diabo do rapaz é o maldoso Eu dei risada e o galácte, o galácte tomou com o rapaz mole na corte O galácte tomou com o corpo mole nele, porque eu levei um tom, o cara é forte Eu falei, acha galácte, pequeno Vai, 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 vai Quase, derramou a cabeça Vamos De cabeça, caralho Vai, mano Tá aí nada, a bola tá na mão dele Ah, entendi Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai pra cima pai Vai pra cima pai Que isso moleque É nada Vai, vai Vai, vai Vai Vai, vai 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 Você não gosta assim de tomar cerveja mesmo, hein? O goleiro fora do gol, soltaram a bola, o goleiro tá fora do gol Vai, 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 vai O Rodrigo mandou o Vicandão pra cá se levar bolada aqui Parabéns pro pai, pá Calmou, calmou, sem falta Boa Respira, neném, respira que eu pego aqui, respira Vai pra cima e bate, moleque Aí ganhou, aí ganhou Vem Sem falta, boa Rabo Almentou a bola, garoto Eu tô Eu tô, eu tô, eu tô Cuidado Pelo amor de Deus, essa bola no meio, gente Faz isso comigo, não Tá em farto, né? Tá na frente, tá na frente Quem que que deu para a bola no meio? Tem a bola no meio Quem que pôr aquela bola no meio igual hein? A bola que eu chutei Foi o Thiago O Thiago falou que não dava pra dominar Entendi, entendi É que não pode